Fala galera do Fute Resenha, com o Luizinho e o Zé Luiz Júnior Aqui ó, tamo com a fera aqui ó, fala aí Luiz Júnior e Zé, um abraço aqui Lopes, ex-jogador do Palmeira Grande abraço pra você e tudo de bom, valeu? Um abraço do Lopes de Grão aí